Você teria coragem de se pendurar no alto de um paredão de 35 metros, lado a lado com a imensa queda d'água? Em Foz do Iguaçu, o nosso repórter vai em busca de outras aventuras além das cataratas. Na beira do rio Iguaçu, uma grande armação de aço testa a coragem do nosso representante. Eu estou caminhando a 55 metros de altura nesta torre de aço. Daqui de cima a vista é exuberante, a gente pode ver mais de 70% das cataratas do Iguaçu. E é daqui que a gente pode fazer o rapel. O mais interessante é que se é difícil descer, imagine voltar. Mostra lá, Serginho. São 270 degraus para chegar aqui em cima novamente. Carlos, eu ouvi dizer que você não costuma fazer isso e é a primeira vez também. Você já deu uma olhadinha lá embaixo? É, mas eu sou advogado. A gente tem uma luta diária nos fóruns de São Paulo. Não vão ser 56 metros de altura que vão me impedir de chegar lá embaixo. O que te preocupa? Na verdade é a saída da plataforma. Como é teu nome? Matheus. O Matheus estava me dizendo que quando eu cheguei ele disse dá uma olhadinha lá para baixo, mas dá uma olhadinha lá na água. E não aqui nas árvores, porque olhando para as árvores fica muito fácil. Mas na árvore que é difícil. E aí, você amarelou ou não? Estou em dúvida ainda. Gabriel, e você? Eu também. Olhando assim, o que você me diria? Que é bem alto. Enquanto os garotos pensam e repensam, Carlos, o iniciante em esportes de aventura, está prestes a estrear no rapel. Gabriel se apronta. Já Matheus... O instrutor, Léo, tenta convencer o garoto. Ainda assim, parece que o medo é mais forte. Qual é o que você não sabe? O que você não sabe? O que é isso, cara? Vai na sorte. Topas. Como é teu primo, representante? O teu primo já está na corda, cara. Ele já está indo, ele só está te esperando. Vamos logo, é? Aê, galera. Aê, lindas. Agora, o receio da altura deixa os dois primos apreensivos. Aê, está quase lá, cara. Você já chegou nessa parte aí e está tensa, né? Gabriel, toma coragem. Se apoia na beirada da plataforma. Show de bola. É isso aí, Gabriel. Olha, ele está pendurado já. Tá. Meu Deus. Aê. Você não vai cair. Você quer voltar? Vamos voltar, então. Beleza, Matheus. Realmente é tenso, né, cara? Enquanto isso, Gabriel desce tranquilo. Carlos se orgulha com a coragem do filho. O Gabriel não é um menino muito arrojado e a gente sempre, eu e a mãe dele, a gente sempre lutou e briga até hoje mesmo com isso, para que ele tenha mais arrojo e tal. E vendo meu filho a 56 metros de altura. Depois de alguns minutos, o outro aventureiro mirim muda de ideia. A gente acompanhou aí a história do Matheus e com a ajuda do Léo, eles agora vão descer juntos e é claro que eu também vou pegar essa carona. Se você tiver alguma dúvida, eu já apelo para o Léo, né, Matheus? Vamos todo mundo junto, vamos ver o que vai dar. É a primeira vez que eu faço também. Foi a tua primeira também, quer dizer, você tentou, agora vai. Você acha que vai agora? Qual é o teu maior problema? O que aconteceu ali? O medo, assim, quando você sai da plataforma. O que te deu agora? Uma sensação que você estava caindo. Uma sensação que estava caindo. E o que te deu agora de querer voltar? O Léo te convenceu? Não, ele me ajudou a ter coragem. Eu vou levar esse capacete com a câmera, que é para poder mostrar a minha visão dessa descida. E eu vou mostrar de novo ali, a gente vai ter toda essa visão das cataratas do Iguaçu. Um, dois, três e foi. Sem pensar, é assim mesmo. Controla o emocional, beleza. Cara, para quem tem medo. Olha a entrada do cara. Olha, eu acho que... Eu fiquei com inveja, ciúmes do Matheus, que com 12 anos ele não me esperou e foi. Depois daquele baile que ele deu no Léo. E eu também achei que não fosse fazer isso. Pelo menos eu já comecei. Cara, isso é lindo. Caramba! Serginho, caramba, eu nem acredito que eu estou fazendo isso, cara. Mas é muito emocionante. A gente não podia perder essa, né, Matheus? É. Eu tento mostrar para vocês que por mais que seja alto, por mais que seja difícil a atitude de entrar na corda, a hora que você está nela, se aproveita um monte. Para mim é um grande dia. Eu acho que para o Matheus também, né, Matheus? Um grande dia hoje. Parabéns, cara. Obrigado, Léo. Um grande dia, com testemunhas para ninguém botar defeito. No Parque Nacional do Iguaçu, o visitante encontra uma estrutura de primeiro mundo. Segurança dentro e fora das trilhas. Agora, nosso repórter aventureiro vai encarar um desafio sobre as árvores. Esse aqui é teu cabo de segurança. Ah, isso que vai te garantir a segurança lá. E agora o capacete. Nesse capacete a gente vai ter uma câmera. Uma peça de aço, que a gente chama de tractana, mosquetão. E essa peça garante sua conexão ao sistema de segurança integrado. Eu vou estar conectado o tempo todo nos cabos de aço. Por quê? Porque funciona dessa forma aqui, ó. Eu encontro alguma barreira pela frente, é só fazer isso, passar a barreira e continuar. Resiste a... o que é isso aqui, hein? A tractana, uma peça de aço maciça, ela vai romper a 2.500, 3.000 quilos de carga de impacto. A parte mais frágil do equipamento que você vai encontrar aqui dentro é o teu osso, que rompe a 1.800 quilos. Você já pegou gente medrosa aí em cima? Algumas. Qual a idade? O nosso visitante mais velho tinha 87 anos e o mais novo tinha 12. Ok, Léo. Vou lá? Vamos lá? Por favor. Estou subindo a escada. Vou estar te acompanhando pelas trilhas. O arvorismo surgiu na Costa Rica, nos anos 80. O objetivo era auxiliar os cientistas na pesquisa da fauna e da flora. Hoje, muitas cidades brasileiras oferecem o esporte, que integra totalmente o homem e a natureza. Esse arvorismo, ele é ecologicamente correto, porque ele não é feito nas árvores, ele é feito entre as árvores. Todos os cabos de aço, eles são interligados através desses troncos de eucalipto. E aí, Léo, aqui eu tenho que cuidar. Aqui ou aqui? Cabo de segurança. Tá doido? Eu não posso pegar aqui? Consegue, você consegue. Tá doido? Aqui eu não vou conseguir. Não, agora é sério. Dá uma forçadinha na mão. A respiração, ela aumenta aqui em cima. Eu acho que o melhor negócio é não olhar pra baixo. Já sei porquê. É o passo tão lindo. Ó. Cara. Aqui eu preciso de muita força, Léo. Então abaixa o pé. Um pouquinho mais pra baixo do teu pé. Porque aí teu corpo equaliza. Deixa o peso do teu corpo principal na perna. Para superar todas as etapas no alto das árvores, é preciso força, coordenação motora e equilíbrio. Estamos chegando a uma plataforma de 5 metros agora. Caramba! Eu fiz! Meu, não tenho como ir com outro pé. Tem sim. Traz o teu pé direito um pouco mais pra perto. Isso! Dá legiba! Estou receoso porque é a minha primeira vez. E porque é muito alto. Agora estou confiante realmente nos equipamentos de segurança. Eu nunca me imaginei fazendo isso. O interessante é que o que eu fiz aqui é o que eu fiz aqui. O interessante é que o que eu fiz aqui é o que eu fiz aqui. É que quando a gente vê um cabo assim, a gente acha que jamais vai passar pelo cabo. Ou jamais vai passar por um negócio desses. E aí você entra aqui e passa. E está passando. Apesar do medo, das dificuldades, você acaba e não entende porquê. Agora vamos te dar aí um brinde pra você se refrescar um pouco. Descer bem. Uma tirolesa. Pegar um vento aí. Dar uma acalmada que a umidade do Iguaçu é alta. Vamos na tirolesa agora. É uma aventura atrás da outra. E aí, dois, três, e dois. E aí, dois, três, e dois. Pô! 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 Caminhos que guiam pessoas com deficiência Placas em braile Farol que indica o momento certo da travessia Aguarde o sinal verde Em meio à natureza Equipamentos que permitem fazer o que antes Parecia impossível Márcia se prepara para enfrentar o rio do peixe Eduardo quer ver a paisagem de cima Olha, a Márcia, ela teve paralisia cerebral na infância E ela tem dificuldades para se locomover Mas mesmo assim ela não vai deixar de aproveitar Essa aventura do raft O que o Eduardo vai fazer agora É uma pequena tirolesa para chegar Num ponto ali que ele vai fazer um rapel É a primeira vez que vai fazer rapel É a primeira vez É bem simples Eu vou liberar uma corda Vai ter um condutor lá embaixo fazendo segurança Eu vou passar a fazer segurança de cima em outra corda Deixa eu mostrar aqui O Eduardo tem uma cadeirinha Você se sente confortável aqui? Bastante, bem confortável O Eduardo está sendo levado lá para o meio Pelo Marcelo que está ali, naqueles cabos de aço Olha, essa é a primeira corredeira que a Márcia está enfrentando E você vê que não é uma corredeira fraca não Ela é bastante movimentada Vamos ver o rostinho dela Até que está bem, hein? E aí, Márcia, tudo bem? Ela vai enfrentar agora Um percurso De três quilômetros Aqui no Rio do Peixe Uhul Sensação muito boa A gente está voando assim Engraçado que você se sente tão seguro aqui Você olha para baixo e não tem medo O Eduardo ficou paraplégico aos 23 anos depois De um incidente De uma tentativa de assalto no Guarujá Só para cá ele nunca tinha feito rapel Ele sempre foi um garoto de aventura E agora ele teve essa oportunidade E pelo sorriso está bem feliz Deve ter sido uma maravilha, Eduardo Excelente Foi ótimo Os condutores que fazem esse tipo de trabalho Passam por cursos especiais Por testes Para saber como lidar com as pessoas Com algum tipo de deficiência Foi tudo bem? Foi tudo ótimo Gostou, Márcia? Foi ótimo? Foi? Se você aprende a trabalhar de uma forma segura Esse público com mobilidade reduzida Ou seja, você fica muito mais habilitado A trabalhar inclusive com as pessoas comuns Então a gente se sente muito mais preparado Depois de ter passado por essa bateria De oficinas e de instruções Que a gente teve com os profissionais da área E tem aventura para todos os gostos Que tal descer ao lado de uma cachoeira Com 35 metros de altura? É hora de canionismo Olha, quando eu achei que eu já tinha superado muito Eu tenho ainda essa cachoeira pela frente E o Pauli está me dando aqui as dicas E me incentivando para dizer que realmente Eu estou num lugar muito seguro Eu tenho medo sempre de errar Quando eu entro num negócio desse E eu posso errar aqui ou não? Se eu errar o que acontece? Você pode errar Nós temos uma segurança lá embaixo Fazendo toda a sua segurança por baixo O controle da situação está na mão dele Você vai manter os pés parados E vai só folgar a corda para você Inclinando o corpo para trás Para você olhar aonde você vai colocar o pé Ai, ai, ai Vai lá, é assim mesmo Essa sensação de medo no começo Ai, ai, ai Coloque a mão aqui por dentro do bocetão assim, Gilberto Isso Vai lá, mais um pouquinho só Ai, meu Vai lá, mais um pouquinho Pé esquerdo debaixo da planta corda Isso Aí, ó Beleza, Gilberto A mão direita um pouquinho mais lá atrás na corda De jeito nenhum Se tivesse que cair já teria caído Estou aí liberando a corda devagarzinho Se quiser falar alguma coisa Fique à vontade Não tenho nada Qual é a sua sensação aí, Gilberto? Meu Deus do céu Vai lá, que está comendo A descida na cachoeira Ribeirão dos Pintos É feita em duas etapas Cara, é maluco Nunca imaginei que eu pudesse fazer isso E eu tinha certeza Mas certeza que nessa Nessa Aqui Eu ia desistir Porque É uma mistura de medo E sensação estranha Num primeiro momento Depois você acaba olhando E vendo que tem tudo isso Aos seus pés É frio Dá medo Mas é Uma coisa maravilhosa Obrigado, Paulinho Valeu Obrigado, ó Obrigado mesmo Obrigado, Gilberto Obrigado, Gilberto O SBT Repórter de hoje Fica por aqui E se você quer saber mais Sobre este programa Escreva pra gente Mande também a sua sugestão Afinal, é pra você Que preparamos uma grande reportagem Todas as quartas Uma boa noite E até a semana que vem I'm waiting for someone to count me in Cause now I only see my dreams And at the same night Don't you look back Nessa, eu não embarco adas as quartas Obrigado.